A palavra de vida eterna, o Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, toda a lei do Antigo Testamento se encontra compendiada, resumida, na nova lei que Nosso Senhor veio trazer. Quando eu assumo o compromisso de amar a Deus, ou quando eu assumo o compromisso de amar ao próximo, neste amor estão contidas as outras coisas que possam parecer menores. Se eu amo o meu próximo, eu também cumprirei o mandamento de não matar, não levantar falso testemunho, de não comissar as coisas alheias e daí por diante. Em Jesus está o perfeito cumprimento da lei. Quando nós escutamos a sua voz, quando vivemos a sua palavra, quando acolhemos a sua graça, nós temos a possibilidade de colocar em prática todo o espírito da lei. É bom sabermos que havia detalhes de dia a dia que eram mais culturais do que propriamente religiosos. Tanto que Nosso Senhor se sente muito livre diante de algumas normas da lei antiga. No entanto, na sua pessoa, no seu comportamento, na graça que Ele traz, toda a lei de Deus é cumprida. É palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a lei de Deus é cumprida.